Bom, o que é que eu quero perguntar ao nosso Ibassaí? Que experiência acumulada que ele tem? Neto tem apenas 33 anos? Nascido dentro de uma escola política, claro, familiar inclusive. Mas a gestão dele ainda não teve comprovação. A gente não sabe como administrar. Neto é um bom político, mas como administrar a gente quer saber. Quais são os desafios dele? Você que esteve lado a lado na campanha com ele. Agora no final. E eu quero dizer aqui que a sua presença na campanha de Neto rebusteceu a campanha, deu musculatura à campanha, deu credibilidade à campanha. Sua presença somou muito na decisão da eleição do Neto. Isso precisa ser feito justiça, tá bom? Olha, qual a avaliação que eu faço com relação ao deputado prefeito eleito a SEMI Neto? Ele ao longo da sua vida pública, ele foi adquirindo experiência também no Executivo. Porque ele participou de Executivos. Ele participou, acompanhou o desempenho do governo do Antônio Carlos Magalhães, do governo do Paulo Soto. E até comigo também na Prefeitura, ele acompanhava os passos que eu dava na Prefeitura. De maneira que ele tem um nível de conhecimento muito bom nessa área executiva. Agora, como legislador, como deputado, ele em pouco tempo, Varela, se transformou num líder nacional. Ele é um líder nacional. Ele é uma pessoa que é muito respeitada na Câmara dos Deputados, adquiriu experiência, embora jovem, 33 anos, embora jovem, ele acumulou muita experiência e muito respeito. E nesta campanha, o que é que a população observou? Observou um candidato, o Neto enquanto candidato, era um candidato, uma pessoa serena, uma pessoa segura, que apresentava propostas, que tinha realmente domínio do que falava, uma pessoa que inspirou confiança para toda a população. Eu acho que a vitória dele deve-se, naturalmente, a vários fatores. Mas o principal fator é a qualificação do candidato. São os atributos pessoais de um candidato que se apresentou dessa forma, inspirando confiança e traduzindo para o eleitor uma expectativa, uma possibilidade muito grande de melhorar a nossa cidade. Mas aí, nosso patrimônio, nossa família, nosso povo, nossa gente, as pessoas que nós amamos, patrimônio incalculável, mas que depende de uma boa cidade, de uma cidade digna, de uma cidade que a gente possa circular, que a gente possa andar. Então, o que aconteceu com o Salvador, na sua opinião? Verdadeiramente, Varela, o nosso maior patrimônio está na cidade. É a nossa vida, a vida das pessoas que a gente se relaciona, da nossa família, dos amigos, a vida de todos nós. É o patrimônio também físico, o nosso imóvel. Econômico. Econômico. Está na cidade. É preciso que você valorize a cidade até para você ter um melhor valor da sua vida, desse patrimônio. O que é que aconteceu na cidade nesses últimos anos? Não estou aqui mais para fazer nenhum tipo de crítica à administração. Mas eu acho que nós convivemos com um acumulado de problemas que acelerou muito nos últimos anos. O trânsito transformou-se num trânsito insuportável. Caótico. Um caótico. E o pior de tudo isso, Varela, é que você não vê nenhum tipo de planejamento de obras, de programas de expansão para melhorar o trânsito. Porque o problema de trânsito não é só em Salvador. Você convive com isso em São Paulo, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Nas grandes cidades do mundo, tem problema de trânsito. Mas todas as grandes cidades do mundo têm soluções encaminhadas. Você vê a solução se aproximando. Aqui não. Aqui é uma omissão completa. Problema da criminalidade. Esse final de semana, 31 homicídios. Ninguém pode conviver com a cidade, com a região, com tanta violência. Então é preciso que essas coisas também sejam combatidas. E o prefeito tem um papel importante. Porque o prefeito pode estimular e cobrar do governador, além das ações preventivas que ele certamente deve fazer para exatamente tirar os meios em que o crime está operando, ele vai também estimular. Quando eu era prefeito, eu me reunia toda segunda-feira com os órgãos de segurança pública e faz do governo do Estado. Fazia um balanço do tipo do crime que aconteceu em cada bairro e cobrava da segurança pública, da polícia civil, da polícia militar e até do governador medida naqueles bairros, transformando os bairros nos bairros mais tranquilos. Então tem esse problema também que é grave. Os postos de saúde realmente não funcionam. Eu acho que hoje morre-se muito mais gente por falta de atendimento médico, porque não são notificados as ocorrências de morte devido à falta de atendimento médico nos postos de saúde nos hospitais, do que na própria criminalidade do homicídio propriamente dito. Então tem muita coisa para se resolver. Agora, no conjunto, eu vou aqui tentar resumir. O ACM Neto vai encontrar uma cidade com estado físico muito ruim. Deplorável. Deplorável. A palavra é essa. Lamentavelmente, a gente diz isso aí com o coração. Com o coração. A cidade está deplorável. Quem anda pela cidade toda, como você anda, vê que a cidade está no estado físico deplorável. A máquina administrativa, a prefeitura de Salvador, desorganizada, desmotivada, sem sistemas de controle, de acompanhamento, de fiscalização. E também limitação de natureza financeira. Então todos esses fatores são fatores desafiadores para o nosso futuro prefeito. Agora com competência, com dedicação, com trabalho, formando uma grande equipe, que por certo o ACM Neto vai formar, com a liderança que ele conquistou no cenário nacional e no cenário estadual, reafirmado agora na eleição como prefeito, eu tenho a mais absoluta certeza, convicção, de que ele vai conseguir tirar Salvador dessa situação. Quer dizer, não passou de história a questão do alinhamento. Tinha que estar alinhado, afinado com o estado, com o federal. Isso é história. Isso é história. O alinhamento político, ele só funciona bem quando o governante é competente. Se o governante é competente, o alinhamento ajuda um pouco. Você tem uma relação pessoal, uma relação partidária, ajuda. Agora, se o governante não tem competência, não é capaz de produzir projetos, não é capaz de buscar os recursos. E para que serve o alinhamento? Eu acho até, Varela, que essa questão do alinhamento, da maneira que foi colocada na campanha do candidato do PT, foi uma maneira, em dose, excessiva. Passava até de ser uma teoria para ser uma ameaça à população. Como se fosse assim, você tem que votar em A, porque se não votar em A, o outro não vai ter dinheiro, a gente não vai dar dinheiro. Isso é uma ameaça. E ninguém gosta de ameaça. Salvador é uma cidade que tem um caráter de autonomia, de resistência, de consciência, e que sabe que o dinheiro não pertence ao partido político. O dinheiro pertence à população, pertence à cidade, pertence ao Estado, pertence ao Brasil. Veja que o ACM Neto, logo após eleito, a primeira coisa que ele disse, vou procurar o governo federal, vou procurar o governo do Estado. E o próprio governador Jacques Wagner, e aí eu faço uma referência positiva, acolheu, não, tudo bem, agora vamos trabalhar. Disse ao Rio, disse a mim ontem. É, exatamente. E vai trabalhar para o Salvador, garantiu, está gravado aí. Trabalhar para o Salvador. Agora, o que é que cabe ao prefeito? Fazer, elaborar os bons projetos. Fazer a sua parte, né? E ele fazendo a sua parte, como eu fiz quando eu era prefeito, ele consegue os recursos. O nada resiste a um bom projeto. Varela, quando você faz um bom projeto, aqui na sua rede de comunicação, se você faz um bom projeto, os recursos aparecem. Agora, se você é incompetente, não faz um bom projeto, não se move, aí não tem alinhamento, não tem parceria. O que prevaleceu nesse momento foi exatamente as qualificações do candidato Assemi Neto. Quem assistiu os debates, debates aqui na Itapuã, nas outras emissoras, todas elas, você via a diferença, né? A diferença, o desempenho de um candidato e do outro candidato. Então, a população escolheu, na menor dúvida, escolheu o melhor candidato. Eu estou muito confiante. Acho que o Assemi Neto vai ser um grande prefeito. E olha aí o que eu estou dizendo. Vai ser o melhor prefeito de todo o Brasil. Embaixai, o PSDB nessa eleição, está isso bem, o seu partido? No Brasil, de uma maneira geral, sim. Tivemos uma perda em São Paulo, uma perda realmente de grande expressão nacional. Nós não governávamos São Paulo, era o PSD, era outro partido. Mas disputamos e perdemos em São Paulo para o PT. Mas, de uma maneira geral, ganhamos muito bem aqui na região norte, né? Ganhamos em Manaus, ganhamos em Belém, ganhamos em Teresina, ganhamos em Maceió e aqui em Salvador, que a gente ajudou bastante o candidato dos democratas. Então, a gente tem, assim, um conjunto de coisas boas, boas. Na Bahia, vencemos em Feira de Santana com os democratas, uma aliança que a gente fez. Em Conquista, quase que a gente vence as eleições. Agora, Varela, se você me permitir fazer aqui um comentário, o resultado dessas eleições é uma sinalização claríssima para o governador Jacques Wagner. Falei isso aqui ontem. Falou ontem, né? Falei ontem. Veja, a população... Bote a barba de molho. A população disse com muita nitidez que não está satisfeita com os rumos do Estado. O que o governo do Estado está fazendo, a população disse com clareza que não está satisfeita. E é preciso que o governador Wagner compreenda isso, ele é um homem inteligente, compreenda isso, aprenda isso e modifique os rumos do seu governo. Faça uma ação mais efetiva para combater a segurança, uma ação mais efetiva na saúde pública, melhore o relacionamento na educação. Essa é uma sinalização. Todo resultado de urna tem recado. Esse é o principal recado. E eu espero, sinceramente, eu sou baiano, sou deputado federal, quero que o governo melhore. Porque o governo melhorando, o governo do Estado melhorando, nós teremos uma Bahia melhor. É isso que a gente quer e que o governador aprenda essa lição, ajude o prefeito eleito, até porque teremos a Copa em 2014 e a cidade até lá... E o Palácio de Ondina fica em Salvador. E o Palácio de Ondina fica em Salvador. Ele mora em Salvador. Ele mora em Salvador, familiares dele em Salvador, enfim, toda a equipe de governo mora em Salvador. Todos nós queremos uma cidade melhor. Então, acaba com isso agora, essa briga política. Briga política, Mariel, eu aprendi. A gente, o político, acaba se entendendo quando briga. Agora, quem paga o pato, quem leva a pior, é a população. Quando há um desentendimento entre o governo federal, governo estadual e prefeitura, quem paga o preço do pior serviço é a população. Isso é irresponsabilidade. E eu tenho certeza que a presidente Dilma, o próprio governador Wagner e o Neto, que tem habilidade suficiente e capacidade, vai tirar de letra, vai fazer bons projetos e todos vão trabalhar por uma cidade melhor. Deputado Federal Antônio Embaçaí, para a gente encerrar, Os governadores dizem que é impossível governar, é impossível dar segurança pública com esse Código Penal brasileiro. 72 anos, mais velho que a gente. É verdade. Eu acho que merece... O que é que é preciso? É preciso... Os deputados fazendo. Diga aí, por favor. Feira bem, quer dizer, reformas estruturantes, inclusive, no Código Penal. Veja que, lamentavelmente, nos últimos anos, a gente não teve avanço nas reformas estruturantes, como tivemos no passado, com a questão da economia, com o Plano Real. Nós poderíamos ter avançado muito no Código Penal, poderíamos ter avançado muito também na reforma tributária, que é fundamental para dar mais recursos aos estados e, principalmente, aos municípios, para que eles possam cumprir com as suas atribuições. O Código Penal tem vícios, é uma coisa antiga, completamente desatualizada, e que faz com que o criminoso, o processado, às vezes até com um crime quase que flagrante, ele se utilize do processo e fique aquela coisa indeterminado, sem se chegar a uma conclusão. Mas tem um esforço muito grande no Congresso Nacional e eu espero até que o próprio Executivo estimule, colabore, para que a gente tenha um Código Penal atualizado e a própria segurança possa operar com mais efetividade. O que falta para aprovar o voto facultativo, porque tivemos mais de meio milhão de votos em branco? O voto facultativo é uma coisa muito discutida no país e também no Congresso Nacional. E a própria reforma política, Varela, vou lhe falar aqui com tristeza, eu não estou vendo as coisas funcionando lá. O que é que acontece? A verdade é a seguinte, eu não estou aqui para contar coisas que vão ser as coisas que eu sinto no meu coração. Os deputados e senadores que estão no Congresso Nacional são eles os responsáveis pela reforma política. O que é que acontece? Quem está no Congresso Nacional foi eleito por esse sistema. Então, o cara está lá acomodado. Não, se eu for eleito por esse sistema, para que eu vou mexer? Vou mexer na coisa que deu certo para mim? Quer dizer, você tem que pensar no país como um todo para dar mais credibilidade, para você ter um processo mais limpo, um processo descontaminado. Se você não pode fazer uma reforma política imediata para a próxima eleição, que você faça uma coisa escalonada. Para o futuro. Para o futuro, mas que você faça isso. Então, está lá no Congresso Nacional, tem uma tentativa. Eu trabalho muito, trabalho muito pelo voto aberto. Voto aberto significa o deputado, o senador, ser obrigado, ser obrigado a dizer como é que ele vota. Em qualquer circunstância. O eleitor dele saber. Saber, porque, veja, quer dizer, o deputado, ele tem a obrigação, tem a obrigação de dizer como é que ele vota, e o eleitor tem o direito, a população tem o direito de saber como é que aquele camarada está votando. Como é que o deputado votou? Como é que o senador votou? Ele não pode votar secreto. Isso a gente tem que avançar. Existem assembleias no Brasil, São Paulo e câmaras de vereadores, que já fazem o voto aberto. Eu acho fundamental isso. Isso é um avanço significativo. O voto secreto hoje, no Congresso Nacional, ele acaba protegendo a marginalidade. Ao invés de proteger o legislador, ele acaba protegendo a marginalidade.